Vai, eu vou até gravar, hein? Pra postar depois, hein? Vou postar, hein? Bora, minha, eu vou postar esse, hein? Vai ser mais ver a foto E... Eu acho que aconteceu um erro Nossa, véi! Ah, não, minha Cadê o minha? Ih, o minha vai passar de boa Minha sabe segurar Porque eu confio Rapaziada, na moral, o minha, porra Dá uns likes Nossa, quase que eu sobrevivi Eu acho que eu vou tentar criar uma porra Calma aí O minha é, tem que segurar o cara aí Porra É Eu acho que o minha não consegue não, mano Só tem suco Claro, não duvido Duvido que ele consiga Ah, mano, dois gravadores é ruim, hein? Calma aí, rapaziada Bora, minha, eu confio? Não, nunca Santa, minha Boa, gente Tá certo Tá certo, tá certo Ó, mano, não me dá a sua por favor, não Bora ver, ó A moralzinha aí não, mano Aê, buguei Buguei, buguei Gostou minha Se gostou, manda uma cara de feliz aí Se gostou, manda uma cara de feliz aí Ó, buguei Buguei outro Buguei outro Trovão, vai, unha Isso Boa, boa Não fez nada não Mas tá bom, vai Tá bom Ai, ai Isso Boa Pô, trabalho em equipe Trabalho em equipe, fi Trabalho em equipe, parça Despeita É isso, chat Ó, bugamos o outro CG Boa, 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 boa Vai zerar, fi Vai zerar, vai zerar Ei Ô, Feio Não brinca por aí não, tá Senão se Se não você toma um fogo assim Na sua cara, entendeu A bolada de fogo assim Na sua cara Aí você morre Não, aí você qualifica, né Sem querer Bora, já deu uns 3 minutos Por aí Eu acho que eu posso Eu acho que nós vai zerar, hein Quinta vez zerando lava rush Será, será, será Nossa, é verdade Tem um prazer Ah não Mas é que tem aquele papo De os bodes poderes no carro Bom, eu acho que os bodes vai... Não vai desbugar não Meu Deus Como é que o Mié Volta pra lá Doido Sai louco Ixi Nossa Que sorte Rapaziada Queda uns 4 minutos E tá safe ainda Ixi Ah tá Tá de boa É estranho, mano Você fazer o caminho voltando Tá ligado Há Há Ih, morri Ih, já já vai zerar Um minutinho pra zerar Um minutinho pra zerar Aqui mas é pro play Mas é pro play Bora rapaziada Alguns Alguns segundinhos Uns 10 segundos Uns 20, 15 Dá pra ter uns 15 segundos 15 segundinhos mais ou menos Pra zerar o lava rush 6 minutos Zerado Zerado Esqueça tudo Esqueça tudo Eita